Esta foi uma semana de celebração para a família Engel e seu empreendimento de panificados. Após anos de trabalho e vocação no setor, a família, que reside no interior do município de Caixara, buscou a legalização de sua agroindústria para impulsionar o seu negócio e conquistar novos mercados e expandir o empreendimento. A nossa história começou nos anos 2002, 2005, que teve a iniciativa de começarmos com a minha mãe, produzindo alguns alimentos na própria casa, para a venda na comunidade. Com o passar dos anos, começou a aumentar a venda, a gente começou a ver que havia um negócio bom, uma perspectiva boa de mercado, cerâmide panificados. A gente decidiu investir um pouquinho a mais, saindo da casa, no primeiro piso da casa, no porão da casa, a gente investiu e fez uma... naquela época a gente chamava de padaria, que não era legalizada, a gente só dizia que era uma padaria e saía a vender nas casas, aumentando um pouco a mais as vendas. Após isso, lá por 2015, 2016, a gente viu que cada vez mais e mais, em 2018, a gente pensou em construir uma agroindústria. Com a ajuda da Emater, Sindicato, Administração Municipal, a gente foi visitar outras agroindústrias. Naquele ano, a gente decidiu que nós íamos construir uma agroindústria de panificados para conseguir atender melhor nossos clientes, ter um alimento mais seguro, poder vender mais facilmente produtos, sem riscos tributários, fiscais, sanitários também, para não correr perigo nenhum de a gente poder comercializar os produtos. Em 2021, a gente procurou a vigilância sanitária, com a ajuda da Emater, fizemos várias adequações, mudamos algumas máquinas, e, a partir disso, a gente conseguiu a lavada sanitária e o sabor gaúcho. A Agroindústria Engel foi um dos empreendimentos participantes do projeto regional Juntos pelas Agroindústrias, uma ação da Emater e Sicred, que tem como objetivo qualificar o trabalho realizado pelas famílias que apostam no setor da agroindustrialização, transformando os produtos em natura, em alimentos processados, agregando valor, renda e gerando qualidade de vida no meio rural. Então, o nosso trabalho inicia lá na produção, né? É o ponto inicial. E observar, a gente sempre coloca, observar a aptidão de cada família. Isso, eu acredito que é o fundamental. E o trabalho da Emater segue em todo o processo de legalização. Há um tempo atrás, a gente percebe que as famílias, as pessoas, tinham muito receio com o nome legalização. Mas, com o passar do tempo, isso vem mudando a informação, ela está mais acessível, as pessoas estão melhor orientadas, enfim. E a gente está conseguindo fazer com que as famílias entendam que a legalização não é um problema. E sim, ela é uma alternativa, ela é uma solução totalmente viável, eficiente, né? Para que as agroindústrias, elas prosperem. Citando agora, então, um programa que é muito recente, e que aqui, para a nossa agroindústria, essa que hoje a gente inaugura, foi muito importante também nessa questão de esclarecimentos, de observação de processos, enfim, de mudanças necessárias, está sendo, então, o projeto Juntos Pelas Agroindústrias, que é uma parceria da Emater com a Cicred Alto Uruguai, né? E que vem incentivando não só aqui a agroindústria dos produtos coloniais Engel, mas uma série de agroindústrias da região, que com certeza, após a implantação do programa, tem uma visão um pouco mais clara do que é preciso melhorar, né? Do que pode ser mudado. Porque a gente acredita, e estando perto dos agricultores, todas as famílias têm muito esse interesse, essa vontade de progredir, de melhorar, de tornar o seu produto mais visto, de melhorar os seus processos, enfim. Então, eu acho que o programa, ele vem para isso, para auxiliar e ajudar os agricultores a atingirem, então, os seus objetivos finais. Nesta semana, a Agroindústria Engel Produtos Coloniais recebeu o Certificado de Inclusão no Programa Estadual de Agroindústria Familiar. Então, a legalização foi um passo importante para vocês. Sim, foi muito importante, então, porque daí, agora a gente não pensa mais em parar com essa atividade, né? Antes de ter legalização, a gente até pensava, será que continuamos, será que vamos voltar, então, a produzir, então, outros grãos e coisas na lavoura, assim, tipo, para comercialização, mas agora, de agora em diante, a gente não pretende, então, parar mais e sempre, cada vez, buscar mais mercado. Música 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 Música